Que bom que Noé obedeceu a Deus, não é, pessoal? É! Foi legal! Agora ele está a salvo com toda a sua família comemorando a bondade de Deus! Que bom! Que bom demais! Legal! Que bom que ele obedeceu Que bom! Que bom! Que bom que ele obedeceu Que bom! Que bom que ele obedeceu Que bom que ele obedeceu E você, amiguinho, você vai ser obediente a Deus? A Bíblia diz que Jesus vai voltar em uma época muito parecida com a que Noé viveu O mundo mais uma vez será destruído Mas Deus vai salvar aqueles que crerem e andarem com Ele, assim como Noé Que legal! Que legal! Estar com Deus é mesmo muito bom Enquanto o mundo está perdido Você tem um salvador Que legal! Que legal! É, acima de tudo Com Noé eu aprendi que devo obedecer a Deus Mesmo que seja difícil ou parecer impossível Porque Deus é fiel Porque Deus é fiel Eu vou obedecer Eu vou obedecer Obedecer a Deus Pois Ele é fiel Pois Ele é fiel Pois Ele é fiel Sim, Ele é fiel Meu Deus é fiel Meu Deus é fiel Ele é fiel E cumpre o que diz Sim, Deus não é fiel Tu cumpres todas as tuas promessas Obedecer a Deus